Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais um bloco do IDEA e Responde. E antes da gente prosseguir na correção das questões, eu vou fazer aqui uma revisão um pouco rápida que nós precisaremos para realizar essas questões. E aí eu coloquei uma importante questão que geralmente os alunos se confundem. Quando é coordenação e quando o período é composto por subordinação. Coloquei um esqueminha aí para vocês, lembrando que o período é composto sempre que ele tiver duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos. E no período composto, as orações podem se relacionar por meio de coordenação ou subordinação. Mas, professora, o que seria a coordenação? Coloquei aí no esqueminha para vocês que na coordenação as orações são sintaticamente independentes ou são completas. Orações completas pelo menos nesse contexto que a gente está abordando aqui. Mas como é que a gente vê isso na prática? Coloquei um exemplo ali. Ele veio ao curso e conversou comigo. Nós temos quantas orações aí? Quantos verbos nós temos? Muito bem. Dois verbos, o verbo vir e o verbo conversar. Portanto, período composto. E por que é um período composto por coordenação? Porque as duas orações têm sentido completo e uma não exerce função sintática em relação à outra. Ou seja, o que significa dizer que não exerce função sintática? Elas não são o quê? Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal uma da outra. E aí, nós também precisamos lembrar que quando falamos de coordenação, nós temos sempre duas orações independentes. Coloquei um segundo exemplo ali. Vi, vim e venci. Portanto, quantas orações nós temos aí? Três orações, porque temos três verbos. Vi, vim e venci. E esse é um período composto, porque tem mais de duas orações e é um período composto por coordenação. Por quê? Porque são orações independentes. Eu poderia, muito bem, vem aqui comigo no quadro, dizer assim. Vi, ponto. Venci. E vim. Poderia fazer três períodos, porque se tratam de três orações independentes, completas, que não precisam da outra para que a gente consiga entendê-las. Então, continuando aí nos nossos slides, um outro tipo de período composto é o período composto por subordinação. Anterior, por favor, anterior. Um outro tipo de período composto é o quê? Período composto por subordinação. E quando sabemos que estamos à frente de um período composto por subordinação? Sempre porque esse período vai apresentar uma dependência sintática, como eu coloquei ali para vocês. Vou colocar até aqui o exemplo no quadro para que a gente consiga visualizar. Os pais sabem que a vacina é importante. Vou colocar aqui. Os pais sabem que a vacina é importante. Essa é a nossa oração. E aí, como é que a gente sabe que ela é subordinada ou coordenada? Vou colocar aqui de azul para ficar melhor sinalizada. Vamos fazer a análise sintática. Quem é que sabem, quem sabe que a vacina é importante? Os pais. Portanto, aqui é o meu sujeito. E tudo que sobra é o meu predicado. E quem é o meu verbo? Verbo saber. Do verbo saber, a gente pode fazer uma pergunta. Sabe, quem sabe, sabe o quê? Que a vacina é importante. Certo? Então, aqui, que a vacina é importante, é uma oração que está funcionando como um objeto direto. Sabem, sabem o quê? Que a vacina é importante. Então, essa oração, que é a vacina é importante, ela exerce uma função sintática. Ela é o quê? Um objeto direto da oração principal. Que, no caso, aqui, a oração principal seria os pais sabem. Portanto, as orações subordinadas são sempre aquelas orações que são dependentes, que dependem da oração principal para serem bem compreendidas. Pode passar. E aí, eu coloquei para vocês quais são os tipos e as subdivisões das orações coordenadas e subordinadas. As orações coordenadas, elas se subdividem em cinco tipos. Quais são eles? Orações coordenadas aditivas, orações coordenadas adversativas, orações coordenadas alternativas e orações coordenadas conclusivas e explicativas. E as subordinadas se subdividem em três grandes grupos. As orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adverbiais. Pode passar. E aí, coloquei aqui para vocês uma estratégia bem simples para a gente conseguir analisar, para a gente conseguir identificar as subordinadas. Vamos começar aí pelas subordinadas. O primeiro tipo de subordinadas são as subordinadas adjetivas. Lembrando que as orações subordinadas adjetivas, quando desenvolvidas, vão sempre iniciar pelo pronome relativo. Mas, professora, o que é o pronome relativo? Coloquei ali nos slides os exemplos de pronome relativo. Quem são eles? O que? O qual? Onde? Cujo? Quanto? E como? Vamos visualizar isso de uma maneira prática? Olhem o exemplo que eu coloquei ali. Os jogadores de futebol, que são iniciantes, não recebem salários. Quem é a minha oração subordinada adjetiva nesse exemplo? É ali a partir do que? Que são iniciantes. Por que eu sei que que são iniciantes? É a minha oração adjetiva. Porque aquele que ali, ele é um pronome relativo. Mas como que eu sei que ele é um pronome relativo? Quando eu tenho o que e eu quero saber se é pronome relativo, o que eu faço? Eu substituo por o qual e vejo se mantém o sentido. Se mantiver o sentido, então esse que, de fato, é um pronome relativo. Vamos tentar? Os jogadores de futebol, os quais são iniciantes, não recebem salários. Portanto, aí, de fato, se trata de uma oração subordinada adjetiva, porque inicia com pronome relativo. Outro tipo de subordinada são as adverbiais. As adverbiais, elas são iniciadas por conjunções. Coloquei um exemplo aí. Ele não veio porque choveu muito. Então, aí, sempre iniciada por conjunção. Ali é a partir do porquê até muito. A minha oração adverbial. Porquê choveu muito. É a causa dele não vir. Um outro tipo de subordinada são as substantivas. E as subordinadas substantivas, elas sempre vão iniciar, quando desenvolvidas, elas sempre vão iniciar com a conjunção integrante. Aí você percebe que algumas palavras ali que tem nas substantivas, que iniciam as substantivas, também tem nas adjetivas. Professora, como que eu vou saber se o que, por exemplo, ele é uma conjunção integrante ou ele é um pronome relativo? Basta a gente fazer esses testes de comutação, ou seja, essas trocas. Quem são as conjunções integrantes que vão iniciar as orações substantivas? Pode ser o quando, quantos, o se, o que, o onde ou o qual. Mas essas palavras só vão ser conjunção integrante quando eu puder trocá-las por isso e mantiver o sentido da oração. Vamos ver no exemplo? Queremos que ele volte para casa. Eu posso dizer assim, queremos isso. Isso o quê? Que ele volte para casa. Então, aí, nós, de fato, temos uma oração subordinada substantiva. Vou colocar aqui no quadro para que fique melhor visível. Queremos que ele volte para casa. Eu vou apagar aqui a nossa oração anterior. Queremos que ele volte para casa. Queremos que ele volte para casa. Aqui está a nossa oração. E aí, a primeira coisa que a gente sempre faz quando está diante de uma análise sintática, localizamos o verbo. Já localizei aqui, já sei que o verbo é queremos. Aí, já vi que tem o quê? Sei. Agora eu vou tentar substituir esse quê por isso, para ver se faz sentido. Queremos, posso dizer? Queremos isso. O isso vai substituir toda essa oração, certo? Queremos isso. Faz sentido? Faz sentido. Então, estamos diante de uma oração subordinada substantiva. Sempre que eu puder trocar o quê? O se, o quantos, qual, onde, por isso, nós teremos que nós teremos uma oração subordinada substantiva. E como vimos anteriormente, se eu puder trocar o quê por o qual, aí nós teremos uma oração subordinada adjetiva. repetindo, sempre que pudermos trocar o isso, ou, aliás, toda oração subordinada, ou o quê? Por isso, nós estamos diante de uma conjunção integrante. Portanto, uma oração subordinada substantiva. Pode passar. E aí, ainda falando sobre as subordinadas, as subordinadas, elas vão se subdividir, coloquei mais alguns outros grupos, subordinadas adjetivas. E as adjetivas, como falamos no slide anterior, elas se subdividem dos tipos, explicativa e restritiva. A explicativa, coloquei um exemplo aí, o leão, que é um animal selvagem, atacou o domador. Olha ali, em vermelho, o leão, aí a oração subordinada adjetiva, que é um animal selvagem, está explicando quem é o leão, atacou o domador. Depois, também, um outro tipo de oração. Lembrando que as orações explicativas, elas sempre vêm demarcadas, iniciadas e finalizadas por vírgula. E um outro tipo de oração adjetiva são as restritivas. Toda comida que é fresca é mais saborosa. Aí, no caso, quem é a minha oração adjetiva restritiva? Que é fresca, porque está restringindo o sentido de comida. Não é toda comida que é mais saborosa. somente as comidas que são frescas. E aí, lembrando que as orações restritivas, elas não têm pontuação. Não aparece vírgula nas orações restritivas. E um outro tipo de subordinada, que nós não vamos nos aprofundar aqui, na nossa aula de resolução, porque não é o foco da nossa prova, são as adverbiais que existem em alguns tipos. As causais, consecutivas, condicionais, concessivas, comparativas, conformativas, finais, proporcionais e temporais. Pode passar. E aqui, coloquei as nossas orações subordinadas substantivas. Quais são elas? Subordinadas subjetivas. O que quer dizer... Vou até apagar aqui o quadro. Deixa eu apagar. Para a gente ganhar um espaço. Vamos lá. As orações substantivas, elas vão se subdividir em outros seis tipos. Substantivas, subjetiva, objetiva direta, completiva nominal, objetiva indireta, predicativa e apositiva. Lembrando que as subordinadas substantivas, elas vão ter a mesma função que o objeto direto, que o sujeito, que o complemento nominal, que o objeto indireto, predicado, o predicativo, desculpa, e o aposto. Como no período simples. Lembram? É a mesma lógica. Só que agora, ao invés do sujeito ser representado por uma palavra, ele será representado por uma oração. Ao invés do objeto direto ser representado por uma palavra, será representado por uma oração. Então, vamos ver aí, passo a passo. Coloquei aqui para vocês. As orações substantivas. O primeiro tipo são as... Deixa eu colocar de preto para ficar mais visível. O primeiro tipo são as orações subjetivas. Subjetivas. E aí, coloquei um exemplo. Vamos lá. É necessário... É necessário que vacinemos todas as crianças. Todas as nossas crianças. Nossas crianças. Depois, o outro tipo é a oração objetiva direta. Objetiva direta. Exemplo aqui. Os pais... Sabem que a vacina é importante. É importante. E o próximo tipo... E o próximo tipo... Completiva nominal. Nosso exemplo... Temos certeza... Certeza de que... A vacina... É importante. E objetiva... Objetiva... Objetiva indireta. Não se esqueçam... Esqueçam... De que... A vacina... A vacina... É... É... Importante. E aí... Próximo tipo... Predicativa... Predicativa... Meu desejo... É... Que... Não... Tenhamos... Que... Não... Tenhamos... Mais casos de febre amarela. Mais casos de febre amarela. Opa... Colocar aqui... Mais casos de febre amarela. Aí... Continuando... Vamos lá, gente. Como é que a gente consegue visualizar isso na prática, esse conceito que eu mostrei para vocês? As orações subordinadas substantivas, primeiro que para saber se é uma subordinada substantiva, nesse caso aqui, você pode olhar o quê e tentar substituir por isso. Eu posso dizer e tentar substituir tudo o que vem a partir do quê pela expressão isso. Eu posso dizer, é necessário isso? Faz sentido? Faz sentido. Então, nós temos uma oração subordinada, uma oração subordinada substantiva. Agora, que tipo de subordinada substantiva é? Coloquei aqui, é necessário que vacinemos todas nossas crianças. Pego o verbo e pergunto antes dele. O que é necessário? A minha resposta será o meu sujeito. E o que é necessário? Que vacinemos todas nossas crianças. Minha resposta será o meu sujeito. Sujeito. Só que aqui, no caso, o sujeito está em forma de oração. Então, eu vou dizer que essa é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Subjetiva. Por quê? Porque é uma oração que está funcionando como um sujeito. É o mesmo raciocínio do sujeito, só que aqui não é uma única palavra, mas uma oração. O outro tipo é uma oração... Outro tipo de subordinada substantiva é uma oração objetiva direta. Que é a mesma lógica do período simples. É um objeto direto, só que em formato de oração. Vamos visualizar isso? Os pais sabem que a vacina é importante. Vamos encontrar aqui quem é o meu verbo. A gente sabe que é verbo saber. Quem é o meu sujeito aqui? Os pais sabem, sabem o quê? Pergunto depois do verbo, o quê? A minha resposta vai ser o quê? Que a vacina é importante. Então, toda essa oração é o meu objeto direto. Portanto, eu digo que essa oração, que compreende do quê até importante, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E agora, um terceiro tipo de oração substantiva é a completiva nominal. Vamos lá? O que é a oração subordinada substantiva completiva nominal? Nada mais é do que uma oração que funciona como um complemento nominal. Só que agora em formato de oração. Vamos lá? Temos certeza de que a vacina é importante. Lembrando que um complemento nominal vai sempre complementar o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um adverbio. No caso aqui, o meu substantivo abstrato é certeza. Beleza? Temos certeza de quê? De que a vacina é importante. Está complementando um nome. Então, toda essa oração aqui vai ser um complemento nominal e a gente vai chamar essa oração subordinada substantiva completiva nominal. Um outro tipo é a objetiva indireta, que é uma oração que vai funcionar como objeto direto, só que em formato de oração. Vamos lá? Vamos lá. Não se esqueçam. Não se esqueçam de quê? E a minha resposta é de que a vacina é importante. Então, toda essa oração vai ser oração subordinada substantiva objetiva indireta. E a próxima, predicativo. Meu desejo é que não tenhamos mais casos de febre amarela. E aí, predicativa também vai funcionar como um predicativo. E aí, a minha oração principal é quem? Meu desejo. Posso dizer, meu desejo é isso. Isso vai substituir tudo. Que não tenhamos mais casos de febre amarela, que será a minha oração subordinada substantiva predicativa. Então, e aí... Ah, eu esqueci de colocar mais uma oração. Mais um tipo de oração que é uma oração substantiva. Desculpa. Apositiva. Vou colocar aqui em cima. O exemplo. Orações subordinadas substantiva apositiva. Todos desejamos o mesmo. Todos desejamos o mesmo. Que é o quê? Que a febre amarela seja erradicada. Que é a febre amarela seja erradicada. Não vou colocar tudo aqui porque já dá para a gente visualizar. E aqui, a oração subordinada substantiva apositiva também vai funcionar como um aposto. Só que agora esse aposto não vai aparecer apenas em uma palavra, mas vai aparecer em formato de oração. Então, a oração principal aqui seria que todos desejamos o mesmo. Que seria o quê? Que a febre amarela seja erradicada. Então, que a febre amarela está explicando qual é o nosso desejo. Portanto, oração subordinada, que é a febre amarela, oração subordinada substantiva apositiva. Que está funcionando como um aposto. Pode passar. E aí, nós temos a nossa lista do dia 27 do 3. orações sobre orações coordenadas. E aí, para resolver a primeira questão, nós temos uma tirinha. As crianças precisam saber que existem limites. Educar também é saber dizer não. Pai, tem problema eu comer bolacha antes da janta? Não, filha. E aí, pode passar? Aí, a nossa primeira questão diz assim. As crianças precisam saber que existem limites. Educar também é saber dizer não. Podem se unir essas duas falas em apenas uma única frase, sem alterar o seu sentido original por meio do seguinte termo. E aí, qual que vocês marcaram aí? A gente pode dizer, as crianças precisam saber que existem limites. porque educar também é saber dizer não. Então, a alternativa correta aí é a letra D. Próxima questão aí. Temos um texto. Se vocês não leram, é o momento de dar uma pausa, fazer, reler ou ler o texto para responder a próxima questão. Pode passar. Ainda o texto. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aí, a questão diz assim. Assinale a alternativa que aponta o sentido incorreto das expressões conectoras destacadas abaixo. Segunda questão. E aí, a segunda questão pede o quê? A alternativa errada. Vocês têm que marcar a alternativa errada. E a letra corre... A letra que está errada, que é o que a nossa alternativa pede, é a letra B. Por essa época, ou pouco antes, jovens negros já dançavam nas ruas ao som do som e do funk de uma forma inovadora. Por essa época, não dá uma ideia de proporcionalidade, mas sim uma ideia de tempo. Lembrando a ideia de proporcionalidade, quanto mais eu faço uma coisa, mais eu tenho resultado desta coisa. Então, letra B é a alternativa incorreta. Pode passar. E aí, nós temos um texto aí também, que provavelmente vocês já leram. Caso, se vocês ainda não tiverem lido, é o momento de fazer a pausa e fazer a leitura. Pode passar. Ainda o texto. Pode passar. E a questão diz. A conjunção sombliada no enunciado. Bem, poderei ter as pernas pequenas. Poderei ter as pernas pequenas demais para o corpo, mas minha cabeça é grande demais. Foi usada para expressar a ideia de que? De alternativa A, causa. Alternativa B, consequência. C, oposição. Ou D, finalidade. Ou E, condição. E aí, qual é a nossa alternativa correta? Letra C. Porque dá uma ideia de contrariedade. Mesmo ela tendo as pernas pequenas, por outro lado, mas ela tem a cabeça grande. Pode passar. E aí, temos mais um texto. Pode passar. E aí, a questão diz. É claro que é preciso ensinar a escrever de acordo com a ortografia oficial. Mas, não se pode fazer isso tentando criar uma língua falada artificial. Assinale a alternativa correta. A palavra em destaque poderia ser substituída sem que houvesse alteração de sentido por? Letra A. Senão. Letra B. Assim. Letra C. Pois. Letra D. É. Ou letra E. Todavia. Não se pode fazer isso tentando criar uma língua artificial. Alternativa correta. Letra E. Que dá uma ideia de contrariedade, de oposição. Pode passar. E aqui, eu trouxe para vocês alguns conectivos de orações, alguns conectivos de algumas orações coordenadas, mas que nós vamos ver no próximo bloco. Por esse bloco, nós vamos estar encerrando por aqui. Agradeço a participação de vocês.